Nós somos julgados pela nossa aparência, mas não é estar bem vestido, não. Aí que a pessoa não entende. É estar adequadamente vestido para a ocasião. Eu sou advogado, vamos supor que eu seja advogado, que eu defendo uma multinacional e os operários estão em greve. E eu vou representar essa multinacional no sindicato deles. Eu não vou chegar lá de Rolex, de abotoadura de ouro, de gravata. Não, eu vou deixar meu Rolex em casa, vou tirar a abotoadura, vou tirar o paletó, vou tirar a gravata, vou arregaçar a manga da camisa, vou abrir ela com dois primeiros botões, vou passar no bar, vou comprar dois chiclés de bola e vou chegar lá mascando. Então, o negócio não é estar bem vestido, é estar adequadamente vestido para a ocasião. Isso que a pessoa não percebe. Você imagina eu indo para a praia desse jeito aqui. Não seria inadequado.